A reunião na tarde de quinta-feira no Sesc de Cabo Frio colocou lado a lado prefeitos, secretários municipais, empresários, associações de moradores e lideranças de entidades civis da região dos lagos. O presidente da Lerge, deputado André Siciliano, ouviu as demandas dos convidados e explicou a importância do Fundo Soberano, elaborado por ele e aprovado por unanimidade pela Lerge. O fundo, que é uma espécie de poupança dos roltes do petróleo, deverá ter R$ 2,5 bilhões em caixa já no começo de 2020. A ideia é usar o dinheiro para investimentos em infraestrutura, ciência, tecnologia, novos produtos e projetos que gerem emprego e renda nos municípios. Essa foi a quinta reunião tratando sobre o Fundo Soberano. Os outros debates aconteceram nas cidades de Itaguaí, Campos, Volta Redonda e Itaperuna. Aqui em Cabo Frio, as principais demandas foram sobre infraestrutura, turismo e segurança. Não é normal a gente ver um presidente de uma câmara, de uma assembleia, como André Siciliano, colocar-se à sociedade, a oportunidade de se posicionar, se falar, colocar o seu sentimento. Isso é importante. Olha, eu nunca vi acontecer. Estou em 63 anos. Então, além do que, ele vem trazer uma proposta extraordinária, que é o Fundo Soberano, não como um fundo de poupança, mas como um fundo de investimento. Turismo é uma indústria. Por que indústria? Porque ele, o industrial, ele apanha, acomode, quer o produto e transforma esse produto. Ele acaba esse produto. Então, você gera aí uma grande quantidade de atividade, trazendo emprego, renda e também renda para o Estado através dos Estados. É fundamental importância para o desenvolvimento da região e ela carece também da criação de um centro de estudos integrado para desenvolver projetos aqui para a região dos lagos. Uma presença de economistas, ambientalistas, engenheiros, enfim, contribuições baseadas, lastreadas em estudos que tragam projetos para o desenvolvimento da região. A ideia que eu propus é que seja investido em projetos de infraestrutura que gerem receita no futuro, que gerem emprego e que gerem condições de a gente trazer mais empresas que paguem impostos e criem sustentabilidade financeira para os municípios. Outro projeto que eu trouxe é que se crie bolsas de mestrados, doutorados, financiadas por esse fundo, para que novas ideias, novos estudos, novas tecnologias possam surgir e retroalimentar a nossa produção de petróleo. A ideia do fundo soberano é fundamental para a autonomia do Estado do Rio de Janeiro. A segunda é a metodologia como isso está sendo feito com essas reuniões. É uma reunião de escuta, de escuta qualificada, para fazer com que as ações do fundo não sejam ações burocráticas, mas ações efetivamente ligadas à possibilidade de desenvolvimento do presente para o futuro. A gente sai dessa reunião bastante abastecido de informações da região que integram um projeto de desenvolvimento e com certeza, a partir daqui, o presidente André Siliano terá condição de melhor orientar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro a partir do fortalecimento do interior. A região dos lagos é muito mais do que turismo, é também uma estrutura logística que propicia a geração de emprego e renda para um desenvolvimento permanente. Falamos muito de porto e aeroporto, eu acho que é isso. Muito também de estradas, de RJs, muito de apoio de pesquisa e desenvolvimento. É isso, a gente leva daqui para a reunião de amanhã um acúmulo grande, discutir o futuro do Estado, além dos rotos de petróleo.